Eu quero que a partir de agora, você olhe para dentro de você. Talvez você tenha complicado de muitas coisas na sua vida que Deus pode fazer, e que eu creio que vai fazer. Muitas das coisas que Deus está esperando se tornar impossível para você, para que Ele possa fazer possível na tua vida. O mar vermelho nessa noite vai abrir a sua frente. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus está me ensinando 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 Abre os seus braços! Crianças a Deus! Por ti, por ti! Meu desejo, espero por ti! Oh, magia! Nesta noite o milagre vai ser E toda minha confesão Que só tu és o Senhor! És o Senhor! És o Senhor! Vem o meu Deus! 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 Espera a tua chance! Vem o meu Deus! 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 Essa noite o milagre vai chegar E agora tu vai confessar Que só tu és o Senhor És o Senhor És o Senhor Que só tu és o Senhor Que só tu és o Senhor Que só tu és o Senhor Igual Samuel Que sim, a gestão Que nem pra me contar E a serida Que fazia essa hora Que te buscá Que me peca Te deem Luzão Meu presente é o nosso primeiro, eu te amo Pai, nesta noite, nesta noite, o milagre já chegou E toda a língua pode confessar que Cristo é o nosso Senhor É o nosso Senhor É o nosso Senhor É o meu Senhor É o nosso Senhor É o meu Senhor É o meu Senhor Foi o meu Senhor Mas não é o Senhor É o meu Senhor Música Música Amém.